Música Como está? Você já ouviu falar que o abacate tem muitos benefícios Mas já te contaram quais são os malefícios? Quais são os cuidados, os perigos que ele pode causar para a tua família e para você mesmo? Aguarde esse vídeo que vai ser muito interessante e inédito Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, cirurgião especialista das doenças do intestino E nesse vídeo eu quero abordar algo que poucas pessoas falam Sobre os cuidados e os malefícios do abacate Antes de começar, eu tenho que te fazer um pedido para você curtir e dar um like Se puder fazer agora, para não esquecer Como eu sempre peço, vamos tentar bater um recorde de likes Porque na verdade, quanto mais likes tem, mais a gente consegue com que o YouTube transfira esse vídeo para outras pessoas E vamos beneficiar o Brasil e o mundo Outra coisa é que nós temos observado que muitas pessoas gostam dos nossos vídeos, assistem Mas não são inscritos É totalmente gratuito Eu te convido para fazer parte da nossa família Planeta Intestino É só clicar aqui embaixo, desinscrever-se Vai aparecer um sininho, se você colocar, você vai ser avisado Em primeira mão que nós estamos com vídeos atualizados E por fim, nós temos o nosso canal no Instagram É dr.fernandolemos dr.fernandolemos Lá eu publico coisas diferentes do que eu publico aqui no YouTube Por exemplo, ontem mesmo publicamos sobre uma cirurgia ao vivo que eu estava fazendo Algumas orientações sobre pacientes, dúvidas É muito interessante Esteja conosco também lá no nosso Instagram Pessoal, vamos começar Abacate, para começo de papo Para ninguém colocar palavras na minha boca É um alimento muito poderoso É um alimento ou uma fruta extremamente nutritivo Começo de papo Ela é nativa de onde? De Guam, na Oceania No México E da América Central Mas hoje já está difundindo para quase todos os países do mundo Mas estes são os países que a fruta é nativa Pessoal, pensem comigo Abacate tem mais ou menos 25 Vitaminas e minerais naturais Você tem noção que poucas frutas ou alimentos tem nisso Agregados tudo junto Abacate é rico em fibra Abacate é rico em proteínas Abacate tem muitos fitomedicamentos Que tem benefícios em muitas partes do nosso corpo Abacate tem influência na parte do fluxo menstrual Para regular o fluxo menstrual Tem benefícios para a parte cardíaca Tem benefícios mil Só que em relação a isso Você tem incontáveis vídeos no Youtube Eu poderia dizer que o abacate é a fruta da moda Está quase todo mundo usando Só que Temos que cuidar com um detalhe A quantidade certa E ao longo do vídeo Até o final do vídeo Eu vou dizer certo Qual a quantidade certa Como que você tem que guardar E armazená-lo E até quanto tempo Depois de você cortar a casca do abacate Você pode consumi-lo Aguarde o vídeo E eu já te peço o seguinte Pessoal Tem algum local Independente se você está vendo No notebook Ou no teu celular Smartphone Clica e diz compartilhar Compartilha esse vídeo Com amigos Com familiares Você pode ser Que você vai beneficiar eles Porque é muito pouco falado Sobre esse assunto aqui Porque na verdade Se você pegar Por exemplo Olha que exemplo interessante Uma amoxilina Antibiótico extremamente comum Usado até mesmo em crianças 11 doses de adulto 500 miligramas de 8 em 8 horas Ou a nova dose 875 miligramas de 12 em 12 horas Isso é o correto Mas se você usar mais do que isso Ele vai causar danos no teu fígado Danos no teu estômago Ele vai baixar tua imunidade Ele vai destruir A tua microbiota intestinal Pega um paracetamol Famoso Tilenol 500 miligramas Ou 750 miligramas Pode usar de 6 em 6 horas Usa a dose maior que isso Lesa fígado Vai te dar alteração Até mesmo no teu sensório Ou seja Até mesmo o remédio Em dose aumentada É ruim É a mesma coisa com o abacate As pessoas Porque ouviram Que é benéfico Estão consumindo Acima Do recomendado E eu separei Apenas 4 Malefícios Do consumo Excessivo Do abacate Mais uma vez Eu digo Eu vou explicar Qual a dose Correta Eu estou falando Aqui do consumo Excessivo Para não sair dizendo Olha o doutor Fernando Lemos Lá do planeta intestino Está dizendo que o abacate É ruim Não O abacate é maravilhoso Mas na dose Correta Vamos começar São 4 Primeiro Abacate Pode aumentar O peso Doutor Fernando Lemos Mas eu li Que o abacate Ele ajuda Para dietas Ele ajuda Para perder peso No emagrecimento Correto Na dose certa Porque ele causa Uma saciedade E faz com que você Tenha menos desejo De se alimentar Eu vou contar um caso Cada um dos casos Eu vou dar um exemplo Bem prático Tem uma nutricionista Aqui da minha cidade Que eu gosto muito E eu encaminhei Muitos pacientes Para ela E esses tempos Ela trouxe um familiar Dela para consultar comigo E ela me disse Olha interessante Aquela paciente Uma paciente minha Que eu encaminhei Para ela Para uma orientação Nutricional Para perder peso Ela começou De uma hora para outra Aumentar o peso Com a minha orientação E eu cheguei A conclusão Que ela estava Comendo muito abacate Então é o que Eu estou lhe explicando Agora aqui O abacate Ele é altamente energético Com uma pequena quantidade E logo tem bastante caloria Olha só 100 gramas do abacate Pessoal 100 gramas é pouquinho Tem 160 calorias Equivale a 2 pães franceses Tem abacate inteiro Que pode dar de 322 calorias Até 430 calorias Dependendo do tamanho do abacate Então começa a consumir Bastante quantidade de caloria Você vai aumentar de peso Você vai depositar gorduras Nos locais Nos locais que não devem Então muito cuidado Consume-se Que você vai aumentar de peso Você vai engordar Então cuidado Essa moda Que abacate emagrece Na quantidade correta Compartilha com amigos Com familiares Essa orientação Segundo Malefício Se usar do abacate De forma excessiva Vamos lá Excesso De fibra Como assim Doutor Fernando Lemos O senhor não é Coloproctologista O senhor não orienta Pessoas a consumir Fibras Oriento Até mesmo Do abacate E eu vou começar Falando sobre esse assunto De uma paciente Minha Teve uma paciente Minha Que tinha uma constipação Intestinal muito leve Porque eu já tenho Dido para você Que você que tem Uma constipação Intestinal grave Que passa 5, 6, 7 dias Sem defecar Não adianta só você Aumentar a quantidade De fibra Tem que ter uma orientação Num coloproctologista E um tratamento Com lubrificantes Um tratamento Para modificação Da tua flora intestinal Com cepas de probióticos Específicos Para movimentar Peristaltismo intestinal Mas uma pessoa Com uma constipação leve Eu dei umas orientações Para ela Também eu dei uma orientação Correta do uso do abacate Só que ela gostou tanto Que ela começou A comer em grande quantidade De abacate Além do que a dose Que eu vou explicar Para vocês logo mais E ela chegou comigo Com Dores no abdômen Estufamento Excesso de gases Inclusive Eu não estava na cidade Ela consultou com outro médico E foi pedindo Uma tomografia de abdômen Deu urgência para ela Para ver se ela não estava Com algum problema Que tinha que operar No abdômen Nós chamamos de abdômen agudo Porque ela estava Com bastante dor E apenas foi visto Que ela estava Com excesso De gases Pessoal Olha só Uma porção do abacate Tem metade Da quantidade De fibras Que nós precisamos Consumir Por dia Um adulto Deve consumir Entre 25 A 30 gramas De fibra Por dia Uma porção De abacate Tem a metade Que essa quantidade Nós já consumimos Fibras Com outros alimentos Imagina se você Consumir abacate Em grande quantidade Fibra Em grande quantidade Causa gases Causa estufamento Causa dor abdominal Quem tem síndrome Do intestino irritável Piora as dores Quem tem problema De dispepsia Problema com acidez No estômago Que muitas vezes Tem gases associados Pode piorar Essa sintomatologia Por causa do excesso Porque ele tem Muita fibra Na quantidade correta É benéfico Porque fibra Nós temos que consumir E outro detalhe Quando eu falo Para os meus pacientes De abacate Eu digo Abacate é sinônimo De água Quanto mais fibra Mais água Se você não consume água Consumindo fibra Eu digo Nem consuma fibra Vai te causar dor abdominal Vai ficar com a barriga Estufada Distendida Vai ter dores abdominais E o teu intestino Vai trancar Fibra Tem que ter água Eu defendo tanto Quem me acompanha No planeta intestino Os 600 a 640 ms De água de manhã Em jejum Que tem mudado Vida de pessoas Do mundo todo Quem não assistiu Esse vídeo Coloca água em jejum Doutor Fernando Lemos É algo extraordinário Consuma muita água Ao longo do dia Não só os 600 ml Que eu digo Tem que fechar Uma quantidade certa Eu já expliquei Muitas vezes Mas vou dizer novamente Pega o teu peso E multiplica Por 0.03 Peso Por 0.03 Vai dar A quantidade certa De litros Que você tem que Consumir de água Por dia Ou seja Abacate Tem que consumir Muita água E cuidado Com o excesso Abacate Você pode ter Transtornos digestivos Com gases Dores Pensando que Algum outro tipo De alimento Ou algum tipo De medicamento E as vezes É o abacate Terceira coisa Aumento de colesterol E problemas cardíacos Ah mas agora Eu estou Eu estou impressionado Chocado Doutor Fernando Lemos Eu vou passar Para tantas pessoas Isso Porque o senhor Está falando Uma coisa errada Porque o abacate Faz bem Para o coração O óleo de abacate Faz bem Para o coração A gordura do abacate É boa Doutor Fernando Lemos Como isso Você tem razão Em tudo A imensa maioria Da gordura do abacate É uma gordura Amônio insaturada É uma gordura boa Que eleva o HDL Que é o colesterol bom Que é o que protege o coração Baixa o LDL Que é o coração ruim Ele é rico em ômega 9 Que são poucas substâncias Que tem ômega 9 É protetor cardíaco Vários estudos Da American Heart Association Associação Americana de Cardiologia Indica o abacate Como uma fonte Protetora cardíaca Certo Porém Na quantidade certa Uma porção de abacate Tem 3.2 Gramas De gordura Saturada Gordura ruim Gordura que acaba Entupindo coronária Coração Acaba dando aterosclerose Que é entupimento De artérias E vai diminuindo O fluxo E isso aí Que pode causar Angina Que é dor no peito E até mesmo Um infarto Ou seja Se você consumir Grande quantidade De abacate Você vai consumir Mais quantidade Dessa gordura Saturada Que não é boa E isso aí Para pessoas Que já tem Uma predisposição Para ter colesterol alto LDL alto Triglisterídeos alto Obesidade Entupimento de coronárias Entupimento de carótidas Vai ser prejudicial Que informação importante Né pessoal Que informação importantíssima E o quarto caso É um caso Que eu também quero contar Um caso clínico De um amigo meu De um gastro Que mora numa cidade Do Paraná Pertinho de Curitiba Ele comentou comigo Esse caso Faz o que? Uns 6, 7 meses atrás E eu quero compartilhar Com vocês Cuidado Com a quantidade De agrotóxicos Que usam No abacate Todas as frutas Hoje em dia Para poder ter mais produção E ficarem mais bonitas Mais belas É utilizado Muitos agrotóxicos E eu não sabia Inclusive Esse meu amigo Gasta Ele pesquisou E dizem que usam Muito agrotóxicos No abacate Claro que o ideal É você poder consumir Um abacate orgânico Que você sabe Que está comprando De alguém Que não usa nada De agrotóxicos Quando você passa a faca Você leva o agrotóxicos Da casca Para dentro da fruta Porque tem que ser lavado Até mesmo Com água sanitária Uma vez nós vamos fazer Um videozinho Sobre como é que você lava As frutas E Ele comentou comigo Que Num bairro Da cidade que ele trabalha Começou Um surto De pessoas Uma semana Terem dores abdominais Irem para as emergências Vobitar Estavam todos pensando É gastroenterite É infecção intestinal Pode ser da água Não Foi um 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 dos vizinhos Que ele É plantador de abacate Passou para muitas pessoas E vendeu para muitas pessoas Aquele bairro lá E as pessoas Consumiram E se Intoxicaram E aí pegaram Uma dessas frutas Mandaram fazer uma análise Num local Que faz essa análise De elementos químicos E viram uma grande quantidade De agrotóxicos Alguns muito específicos Que eu não vou citar o nome aqui E as pessoas tiveram Uma contaminação Por causa disso Qual é a dica Que eu posso dar para você? Porque eu sei que a maioria Não tem acesso A comprar tudo orgânico Cuidado com abacate Que é muito grande Cuidado com abacate Que é muito brilhoso Cuidado com abacate Que é muito lisinho Cuidado com abacate Que o verde dele É um verde Que te chama os olhos Tudo que é muito bonito Em fruta Cuidado Que tem alguma manipulação Ou genética Ou excesso De quantidade De agrotóxicos As frutas orgânicas Existem algumas frutas orgânicas Bonitas Óbvio pessoal Mas muitas delas Não são E muitas vezes Você está comprando bonito E não é tão prejudicial E evitando O feio Que vai te trazer Grandes benefícios Então olha só Quatro perigos Do consumo excessivo Do abacate Compartilhe agora Esse vídeo pessoal Por favor Dê um like Também se você não Dê um like Isso aqui é importante Para nós poder alcançar Mais pessoas ainda Vamos lá O aumento de peso Excesso de fibra Causando gases E dor abdominal Aumento do risco cardíaco Por aumentar colesterol E o quarto É a quantidade De agrotóxicos Que pode causar Um certo grau De intoxicação E contaminação Que parece Uma infecção intestinal Ou alguma intoxicação Alimentar Pessoal Vamos lá Resumir Qual é a quantidade certa De consumo de abacate Por dia Para trazer Todos os Dezenas Ou centenas De benefícios Dessa fruta 100 gramas Por dia E não Mais Que isso Eu sugiro pessoal Quem tem condições Comprar Tem em casa Uma balancinha De precisão Essas que Tu coloca E tu pesa Para tu saber O que é 50 gramas 25 gramas 100 gramas Isso não é caro E você consegue comprar Hoje tem em vários locais Até mesmo em redes sociais Vendendo bem baratinho Para você poder Olha Isso aqui é 100 gramas Mas para quem não tem isso aí Vou dar um exemplo para vocês Se você pegar Uma colher de sopa Bem cheia de abacate Tem 45 gramas Então duas colheres de sopa Bem cheia Tem 90 gramas Então duas colheres de sopa Um pouquinho mais Dá 100 gramas por dia Você viu que é pouco? Porque pessoas que gostam De abacate Consumem às vezes Muito mais do que isso Então é 100 gramas O consumo diário Não mais do que isso Para não ter Os Malefícios Os riscos E os prejuízos Do consumo dessa fruta Com 100 gramas pessoal Todos os benefícios Você consegue adquirir Com o consumo Do abacate Outro detalhe Depois de você Abri-lo Mantenha na geladeira E consumir em 24 horas E uma dica Guarde na geladeira Juntamente com a Semente Aquela semente grande Do abacate Porque ajuda a diminuir O processo de Oxidação Então cortou Pega o que consome Guarda na geladeira Juntamente com a Semente Pessoal também Eu não citei Aqui embaixo Na descrição do vídeo Temos um grupo De Telegram Que é um grupo exclusivo Um Telegram Chamado Doutor Fernando Lemos É gratuito E eu trago informações Exclusivas também Para esse grupo Do Telegram Se você não faz parte Procure embaixo Tem um título Do vídeo embaixo Tem a descrição Que muitas pessoas Já me perguntaram O que é a descrição Do vídeo Clica ali E faça parte Desse nosso Grupo exclusivo Do Telegram Um abraço A todos Compartilhe agora Esse vídeo E até o próximo